Vou passar no YouTube esse lance aí, pra ver se foi gol ou não. 10% da torcida amarela, 90% da torcida branca. Ah, o depê da Bolsa é sem camisa. Eu sem camisa. É, não tem o povo sem tę守, eu sem camisa. olu! Olha lá quem chega! Saada! Saada! Saada!